Olá, segunda série, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Fernanda, professora de história pelo Seduc em Ação. Nós vamos resolver exercícios sobre a América colonial. Vamos lá? Antes de é importante que a gente contemple as habilidades que o Enem, em sua matriz, poderá nos cobrar. Aqueles objetivos que a gente visa atingir nesse nosso encontro, nessa nossa aula. Por exemplo, vamos desenvolver atitudes contrárias, a partir de agora, contrárias ao racismo, ao preconceito, a qualquer forma de discriminação. Como isso vai ser possível? Através do conhecimento que nós vamos adquirir, que nós vamos trabalhar, sobretudo quando a gente visa esse segundo objetivo, que é o de discutir a construção do outro, as suas representações ao longo da história, as várias culturas, as várias histórias que constituíram a humanidade, em detrimento da ideia do etnocentrismo. Aquela ideia lançada, sobretudo pela colonização europeia, que traz a perspectiva de uma cultura única, uma etnia única, uma língua única, uma religião única, no centro de todas as atenções, como tivesse que ser um referencial a ser seguido. Ao contrário disso, nós vamos discutir essa construção do outro, as suas representações, as suas culturas, ok? E vamos também poder comparar a colonização inglesa, com a espanhola, principalmente, e a portuguesa. Vamos também caracterizar as relações de trabalho na América. Vamos ao primeiro exercício. Exercício disponível no Brasil Escola. E esse primeiro exercício nos propõe a ideia de que, a respeito da chegada dos espanhóis à América em 1492, com a esquadra de Cristóvão Colombo, assim como nós havíamos trabalhado na nossa aula na TDC, nós vamos selecionar a alternativa falsa. Uma dica muito importante. É muito comum nós nos depararmos com a busca pela questão verdadeira no Enem. Entretanto, você também pode se deparar com outros processos seletivos, outros formatos de prova, que venham a te cobrar a alternativa falsa. Isso te ajuda também, por eliminação, a construir e reconstruir, ressignificar o conhecimento que nós discutimos na nossa aula ao vivo. Vamos lá? A expedição de Colombo foi financiada pelo Reino de Castela, a Espanha, e depois que venceu a guerra contra a Granada. Vamos explicar isso? Na nossa aula ao vivo, eu havia colocado para vocês que a contratação do navegador genovês renascentista Cristóvão Colombo ocorreu após a unificação da Espanha. E a unificação da Espanha contou com fatos muito marcantes, muito relevantes, como por exemplo, o casamento do rei Fernando de Aragão com Isabel de Castela. E a partir do casamento desses jovens é que vai se formar a Espanha. A Espanha é o resultado da união de Castela com Aragão e anexação de demais feudos ali na sua adjacência, como por exemplo, o território de Granada, que foi trazido de volta para o controle europeu a partir da expulsão de muçulmanos que ali haviam fundado cidades, expandido a sua religião. Os espanhóis conseguiram essa façanha por meio das guerras de reconquista no século XV. Portanto, a letra A é correta. É importante lembrar que nós estamos em busca da alternativa falsa. Olha a letra B. Os termos da recompensa de Colombo foram assinados nas capitulações de Santa Fé. É um termo bem católico para se referir a um documento, não? Mas o que regiam as relações internacionais, em grande parte nacionais no continente europeu, era justamente a voz da Santa Sé, ou seja, a Igreja Católica. Na letra C, afirma-se que Cristóvão Colombo fundou um aldeamento chamado La Isabela, como vários outros aldeamentos, cidades, povoados, vicerreinos, capitanias, enfim. Foi longa a estada dele aqui na América. Mas olha a letra D. A expedição espanhola marcou a primeira vez que os europeus estiveram na América. Hum, discutível, porque a vinda de Colombo para cá constituiu um plano de navegação a partir de tratados traçados entre Espanha e Portugal. E os portugueses já tinham noção de toda essa trajetória que deveria ser seguida pelo contorno do périplo africano. E não raro, devido a influências da maritimidade e a própria precariedade das caravelas, outrora eles já haviam passado por este continente aqui. Há outros relatos oficiais e outros não oficiais da passagem de europeus pelo continente da América. Colombo chega à América em 12 de outubro de 1492, tendo respeitado o tratado de circunavegação estabelecido com Portugal, o tratado de Toledo. E a letra D afirma que a expedição espanhola, de acordo com a bandeira, né? De acordo com a coroa espanhola, seguida então por Cristóvão Colombo, teria sido a primeira vez que eles tivessem chegado à América. E não é verdade, é a falsa. Olha a letra E para a gente ter certeza. Colombo acreditou por toda a vida que tinha chegado à Ásia. Na nossa aula ao vivo, pelo Seduc em Ação, na TBC, eu coloquei para vocês que muitas dúvidas foram levantadas a respeito da chegada de Colombo a um novo continente. Dúvidas que o próprio Colombo tinha. E essa dúvida foi sanada pela expedição de Américo Vespúcio rumo à América, quando se constatou que Colombo havia descoberto um novo continente, embora Colombo tivesse essa grande desconfiança também. Tanto que o continente chamou América, em homenagem ao Américo Vespúcio, e não Colômbia, que seria uma homenagem a Colômbia. A homenagem a Colômbia depois veio com a formação do país, né? Mas não em relação a todo o continente. Ok? Vamos confirmar nosso gabarito. É a letra D. Acertamos. Vamos para a próxima questão. Então, olha só, a próxima questão é uma questão do Enem, de 2012. Um parênteses importante, segunda série, é fato que as características das questões do Enem, de anos para cá, desde a sua criação, o Enem já tem 21 anos. Os objetivos do Enem mudaram muito, tá? O formato das questões pode seguir alguma tendência de mudança. Há épocas em que você vai se deparar com provas mais interpretativas, que busquem um pouco mais do seu conhecimento diluído, do seu conhecimento abstrato, daquilo que você percebeu. Mas você também pode se deparar com questões que nós chamamos na história de questões factuais. Questões que vão te conduzir a um raciocínio muito focado num conhecimento histórico um pouco mais teórico, que torna muito relevante a sua participação nas nossas aulas e os seus estudos. Tudo bem? Vamos ver o que diz essa questão? Então, o documento permite identificar um interesse econômico específico na colonização da América a partir do século XV. Retomando, o documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada em qual alternativa? Por que os espanhóis queriam tanto a busca pela América? Embora não soubessem que fosse América, embora não soubessem que fosse um novo continente. Mas buscavam o chamado Eldorado, busca por ouro e prata, busca pelas riquezas minerais que poderiam assegurar a Espanha um enriquecimento muito grande. E eles vão atingir esse objetivo. É a característica muito marcante do mercantilismo espanhol que nós chamamos de metalismo. E a alternativa que melhor se adequa a essa ideia seria a expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Pelo contrário, o clero católico vai catequizar os indígenas através do contexto da mita e da encomenda para a melhor exploração do seu trabalho na exploração do ouro e da prata que é encontrados. Promoção de guerras justas para conquistar o território. Esse conceito de guerras justas nós vamos trabalhar nas aulas de Brasil-Colônia, que se relaciona muito com a forma com que os indígenas foram escravizados aqui no Brasil, não na América Espanhola. Letra C. Imposição da catequese para a exploração do trabalho africano. Seria do trabalho indígena. Ou letra D. Opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. A letra D. A cara da colonização do norte das treze colônias, onde hoje são Estados Unidos, Canadá. Não se aplica à forma de colonização da América Espanhola. E a letra E nos restou. Como sendo a fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas, principalmente de ouro e prata. Vamos conferir o nosso gabarito? Nós acertamos. É a letra E. E em breve voltaremos a nos encontrar. Tanto aqui nas nossas videoaulas, quanto nas nossas aulas ao vivo pela TVC. Pelo Seduc em Ação. Um abraço, segunda série. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.